Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo pra vocês hoje um vídeo meio de zoeira e vou tentar zoar os carinha aí na sala do CSGO. Como vocês sabem, o CSGO tem um chat aí no próprio game dentro da partida, um chat de voz e nós vamos hoje aí zoar os caras. Vamos tentar imitar um gringo aqui pra começar, pra ver se pega. Se não pegar, a gente zoa o canal, sei lá. Vamos fazer uma zoeira legal aí. Vamos ver se os caras se envolvem aí, beleza? Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o teu like aí pra mais vídeos desse aí. Vamos ver a reação da galera aí. Tem mais vídeos de reações aí, você pode clicar aqui embaixo que vai ter aí uma playlist só de reação aí da galera. Boa tarde, amigo. Olá. Boa tarde. Todo mundo aqui ser do Brasil? Não, 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 não. Não, 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 não é o Brasil. I am for Argentina, me. Como dizer morte? Morte é kill. Morte é death? Porra. Kill é matar. Partida passada disseram que matar não seria kill. F***. É be... Kill seria piroca. Cês falam demais, porra, não dá nem pra fazer um vídeo aqui nessa merda, mano Me ajuda lá no meu canal, hoje eu consegui 30 inscritos, cara Se inscreve lá, cara, hoje eu consegui 30 inscritos Vídeo de ontem deu 4 likes Para, velho, eu fiquei com dó desse Vídeo de ontem deu 5 dislikes, cara, não vai faz isso não, por favor O senhor faz vídeo de que, gato? Caralho, gato, vou postar teu cabelo no Facebook, eu não faz mais O meu Deus Ô, Lê, não liga não, são um bando de cotocos É tudo invejoso do seu canal Tudo, tudo, tudo invejoso O canal tá crescendo, pô, 4 likes, cê é louco Mas assim que começa mesmo, lixo É só falta você ser bonito pra ser youtuber também Quantos inscritos, velho? Peguei 32 hoje Olha que coisa boa, hein, par A metade é família e a outra metade é fake 5 contas são minhas, né, cara Mas o resto é inscrito mesmo É do jeito do nome aí, ó, Lennon Ventura, é igual Ô, Lennon, deixa eu te perguntar, dá dinheiro essa parada aí, mano? Ó, eu já, já deu, já deu, esse mês deu 2 centavos, cara Ô, Lennon, fica rico, mano Uns 8 inscritos aqui, ó É sério, velho, vou dar dislike em todos os vídeos Por favor, cara, minha mãe, eu tô gravando escondido, cara Ô, eu tô ficando com dó, seus filha da puta Eu tô ficando com dó do maluco, sabei, velho? Para, velho Meu Deus, velho, eu não tinha uns monstros Não, vou me esconder mais não Mas eu não vou mais não, eu fiquei com dó marrom Não, cara, faz isso não, cara Se inscreve aí, me ajuda, pô Tudo aí, tá, mu? Vai lá no canal, vai lá no canal Tu morreu aí, me ajuda aí Ó, a maior mentira do Lennon Ele tem 50 mil inscritos aí, ó Ô, louco É não, pô, 32 Fiz hoje É, né, tem 49 mil Então você tá vendo errado Sério? Ô, louco Ô, louco Filha da puta, eu tava com dó de... Eu ia acionar o Direitos Humanos aqui Não, mas que papapá Que é isso, cara? Ah, velho, vai te se fuder, John Lennon Não, é sério, pô, esse aí não é o meu, não Eu imitei esse canal aí Tem 32 mil, procura lá 49 mil Não, você tá de sacanagem, velho Se você tiver 50 mil inscritos, eu vou cagar na sua casa Na ponte da sua casa Eu fiquei com dó do tio pra nada Você vai acordar na sua casa, vai ter uma plaquinha É isso aí, galera Que eu queria trazer hoje pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo aí foi meio que uma experiência Eu nunca tinha feito um vídeo dessa forma Se você gostou, não esquece de deixar o teu like aí Pra aprovar esse vídeo aí Pra trazer mais vídeos desse jeito, beleza? É nós, tamo junto Não esquece de deixar o teu like aí Se você gostou muito, compartilha Valeu, tamo junto Fui!